Olá, eu sou o Paulo Félix Barbosa, RA 21-154-7735. Estarei apresentando agora a atividade MAPA Educação Física Inclusivo. Nesta atividade, estarei apresentando a modalidade de luta para pessoas com deficiência visual. No meu caso aqui é o Karakê. Então estarei apresentando a atividade soco parado, uma atividade adaptada para que essa pessoa com deficiência visual possa estar realizando a atividade. Então a pessoa, aqui no caso o Anderson, que está representando a pessoa com deficiência visual, estará virando para mim. Vira para mim neste momento. Félix aberto na largura do lombo, que estarei usando duas faixas para estar fazendo a atividade adaptada. Vira aí. Neste momento, os dois irão puxar o braço direito para a cintura. E eu vou contar de um a dez e eles estarão realizando o movimento de soco parado. Então vou contar de um a dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Agora vou contar de um a dez para a gente fazer um pouco mais rápido. It. Ni. São. Ti. Go. Rô. Si. Há. Q. Diu. Ei. Amigo? Ok. Então essa foi a atividade adaptada para pessoas com deficiência visual. A gente vai lá. Tchau. Tchau.